E aí, chega BHG, deixa elas passar, moleque Deixa, deixa ela passar, deixa ela passar Ela é de enlouquecer, ela é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Ela é de enlouquecer, ela é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Clarear, clarear Deixa ela passar, deixa ela passar De vestidinho da Ed Hard O rolê que tem mais tarde, o hipnose, o vulgar É o que ela gosta de exalar Tinha capa de revista, com a sandália da Melissa Artigos da Carolina, ela faz a bala da vara É chique, elegante, admirante, provocante Tronta o alto-falante, quando começa a dançar Estaciona o sangueiro, desce e vem que nem modelo E sopra o baile inteiro, parou pra ela passar Quando o DJ solta, aquece, aquece a minha que enlouquece Ela vem no sol, desce, com o bumbum pra lá e pra cá Como é que fica? Deixa ela passar, ela é de enlouquecer, é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Ela é de enlouquecer, ela é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Ela é de enlouquecer, é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Ela é de enlouquecer, ela é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Deixa ela passar De vestidinho da Ed Hard O rolê que tem mais tarde, o hipnose, o vulgar É o que ela gosta de exalar Tinha capa de revista, com a sandália da Melissa Artigos da Carolina, ela faz a bala na vara Ela é chique, elegante, admirante, provocante Tronta o alto-falante Quando começa a dançar Estaciona o sangueiro, desce e vem que nem modelo Isso que o baile inteiro parou pra ela passar Quando o DJ solta a caixa, a caixa me enlouquece Ela vem no sol, desce, com o rumo pra lá e pra cá Como é que fica? Deixa ela passar Ela é de enlouquecer, é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Ela é de enlouquecer, ela é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Deixa ela passar Deixa ela passar Ela é de enlouquecer, é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Ela é de enlouquecer, é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Deixa ela passar Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro É de enlouquecer, é de alucinar É de enlouquecer, é de alucinar